Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade, venha, venha, venha! Você chegou suave, como uma tarde de outono, sopro de brisa, aquecida pelo sol. Você chegou delicadamente como um peixe, deslutando-se das folhas, para que as flores apareçam. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um sorriso encantador. Fez meu coração morrer, e o corpo querer ser calor. Você chegou em harmonia, arrebatando-me pelos sentidos. Na sintonia do tempo, suspirei com tentamento. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, perdida na imensidão azul, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, com montanhas a seus pés. Você chegou em calmaria, como um águia planando ao vento, com montanhas a seus pés. Boa com meu amor 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 Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Uma poesia do sonho Não tem rima Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Ouve vozes, agudas e estribentes Um relance, supremo envolvente Sonho azul, que era de sonhar outra vez Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Fala sério, me pergunto quem sou Anjo voador Vou transitando na tua cidade Vou transitando na humanidade Venha, venha, venha